O Paraíso da Pesca espera por você no sul de Minas, em Carmo do Rio Claro. Conheça a Estância Bela Vida, um local fascinante, com lazer e diversão para o pescador e toda a família. À margem da Represa de Furnas, uma das maiores do Brasil. Locação de barcos e marina, quartos confortáveis, equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. A Estância Bela Vida tem ainda parque aquático, churrasqueiras e passeios de lancha na Represa. Estância Bela Vida, em Carmo do Rio Claro, perto de Alfenas, no sul de Minas Gerais. Estância Bela Vida, em Carmo do Rio Claro, perto de Alfenas, no sul de Minas Gerais.